Estamos aqui na Raja Semi-Novos, brincadeira à parte, aonde? Dentro do shopping do avião, aqui tem de Argo a Polo, não é mesmo? É isso mesmo, Thiago. Começando por qual? Vamos começar por esse lindo Argo Drive 2021 1.0, novinho, novinho, novinho. Por apenas R$ 62,990. Aí o pessoal de casa fala assim, hum, gostei, mas quero que você me apresenta outro carro 2021. Fala de outro aí. Olha que opção linda, linda, linda. Olha, Onix LT, modelo novo 2021 por R$ 79,990. Mas você sabe que o povo é sistemático. O cara fala assim, hum, legal, mas duvido que você tem o terceiro carro no mesmo ano. Tem aí ou não? Ah, eu tenho agora um 21 Peugeot 208 Alure automático, top de linha, com pack 3, painel digital, teto solar panorâmico, por apenas R$ 79,990. Aí o cara de casa falou assim, beleza, mas eu estou querendo um carro custo-benefício, espaçoso, sedã, com aquele preço. Tem ou não tem? Ah, essa opção é linda, né? Polo 1.6 acabou de chegar pra gente, completo, com rodas de liga leve, por apenas R$ 27,990. Novinho, novinho, novinho. Peraí, vocês não escutaram errado não, gente. Polo, sedã, por quanto? R$ 27,990. Então tem carro pra todo preço, tipo e gosto, mas comprando em qual loja? Comprando aqui na Rádio Seminovos, você vai ter um ano de garantia pela Autocar Brasil, melhor avaliação dos seus dados e excelente taxa de financiamento. Então vem pra agora, Rádio Seminovos, aonde no shopping do avião? Vem pra Rádio!